A Polícia Militar deflagrou nesta sexta-feira uma operação no distrito de Serraria, na área rural da cidade de Periquito. Mandados de busca e apreensão e de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário, foram cumpridos pelos policiais. Um dos investigados na operação fez menção de que ia atirar contra os policiais e acabou preso. A ação policial aconteceu na manhã desta sexta-feira no distrito de Serraria, no município de Periquito, no vale do Rio Doce, a quase 50 quilômetros de Governador Valadares. A operação apreendeu drogas e diversas armas de fogo, entre elas uma carabina, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, além de grande quantidade de munições. Dois homens foram presos e um deles conduzido para a delegacia de Polícia Civil. A grande quantidade de armas foi apreendida? De quem que é essas armas? Não sei, isso está sendo ameaçado. O tenente da Polícia Militar detalha como foi o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Foram apreendidas diversas armas de fogo, centenas de munições. Dentre as armas, a gente pode citar que foi apreendido uma calibre .12, uma puma calibre .38, um revólver calibre .38, o que demonstra o alto poder de fogo que esses indivíduos tinham em seu poder. Com esse tanto de material bélico que foi apreendido, isso indica que os suspeitos eram perigosos. Eles são conhecidos no meio policial? Sim, os suspeitos já são conhecidos. Foram dois presos durante a operação. Eles já são conhecidos no meio policial por passagens, por receptação, tentativa de homicídio e outros crimes correlatos. Um dos suspeitos está internado no Hospital Municipal de Governador Valadares, sob escolta policial. De acordo com as informações dos militares, ele apontou uma arma contra os policiais durante a operação, o que deu início aos tiros. Durante a operação, um dos presos tentou evadir e, para tanto, ele apontou a arma em direção aos policiais militares, que fizeram cessar essa iminente e injusta agressão, usando moderadamente os meios necessários. Agora, repare nesta imagem. A espingarda de um dos suspeitos estava carregada. Não resistiu à pressão do disparo e estourou a parte da frente do cano. Diversos materiais também foram apreendidos, como facões, facas, machadinha, remuniciador, materiais para embalar entorpecentes, carregador de pistola, rádios comunicadores, câmeras que foram furtadas e outros objetos. Os suspeitos já são conhecidos no meio policial.